uma sobrevida, né? Mas a gente vai seguir acompanhando. Porém, o que pode ganhar espaço no GNT e vai ganhar também espaço no Multishow é a Estrela da Casa. Estreia na próxima semana e hoje rola a espécie de Big Day, onde a Globo vai revelar os nomes dos participantes. E nós temos novidades, que é imagens ali da mansão, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer ali... Nossa, mansão essa desconhecida. Nunca vi. Nunca vimos. Prometo pra vocês que é completamente novo. Conta pra gente as novidades. Daqui a pouco a gente vai ver a casa. A gente falou no começo da semana da entrevista que a Ana Clara deu lá pro Chico Barney, né? Semana passada, não foi? Acho que foi no final da semana passada, né? Realmente. E ela deu detalhes sobre o programa e agora vieram à tona novos detalhes, porque hoje é o dia, né? O Big Day do... Estrela Day, sei lá como é que eles estão chamando. Então, são 14 cantores. Esses cantores vão participar do reality. O reality começa no dia 13 de agosto. Serão 14 artistas confinados na casa. Não são cantores profissionais. São pessoas que querem cantar, mas que não têm essa questão profissional. A Globo vai divulgar durante o dia de hoje essas pessoas na programação, igual como já é feito no Big Brother, né? E aí, divulgaram detalhes das dinâmicas. A Jump Session, que vai permitir a troca de experiência com grandes ídolos. Que eu falei sobre isso, né? Que vai sempre um artista famoso durante a semana pra fazer ali um... Ah, essa já é a foto da casa, né? Essa é o vídeo da mansão, né? Vamos ver, então, o Dantinhas, influenciador, né? Muito conhecido lá no TikTok, no Twitter. Parece que ele foi, né? Até a mansão ali do BBB, que agora vai ceder espaço também pra Estrela da Casa. Tem áudio. Bota com áudio, não tem problema. Vamos ver. Estou dentro da casa do Estrela da Casa. Olha como está lindo. A piscina está menorzinha. Ali temos um palco. A entrada da casa. Olha a decoração. Aqui a área externa, viu? A grama sintética. A academia do lado de fora. A academia, aqui, ó. Vamos passar calor malhando essa galera, hein? E vamos dar uma olhada daqui de cima. Ali onde a academia do livro. Colocaram umas lâmpadas ali, né? Me lembrou o Milton Cunha. Poderíamos ter colocado o Milton pra fazer o vídeo também. Eu acho que seria fabuloso. Mas, ó, a gente está vendo aí, né, as imagens. Gente, é a casa do BBB. É a casa do BBB. Não tem apenas, né? Lá dentro ainda não saiu imagens ainda, né? Opa! Peraí, peraí. Volta, volta. Volta. Tem coisa da Central Olímpica ali. Volta! Volta! Aí! Ah! Eles estão anunciando ali, né? Os participantes. A gente tem ali a Central Olímpica, né? Então vai rolar o primeiro lançamento, né? O primeiro participante. Ali mais pra frente não dá pra ver. Ah! No intervalo da novela. Então, é, vai ser a mesma coisa que o Big Day, né? Dois ali vão ser no intervalo da novela. E assim por diante. E vai ter pay-per-view, tá, gente? Vai! As brigas, tudo que acontecer. Eu tava falando... Você vai querer entrar na casa? Eu tava falando sobre essa participação dos artistas famosos, né? Ah, eles mudaram a porta de lugar. Olha aí. Ah, a porta agora é de ladinho. É, é tudo pra tentar dar uma descaracterizada na casa do BBB. Ah, mas não tem como também, né? Não tem como, gente. É impossível. Eu vou falar um negócio aqui. Podem até me interpretar errado. Mas eu acho que nessa parte de descaracterização, a Record é melhor. Porque... É, é porque também, cara... A estrutura lá é diferente. A gente não viu lá por dentro, né? A gente não viu por dentro. Mas a estrutura externa... Eita, nós temos imagens. Ah, de dentro? Nós temos imagens. Rolou hoje uma coletiva ali de imprensa com alguns jornalistas, né? Vamos ver, então. Você quer ir falando, Ítalo? Pode falar. Vamos ver. Cadê? Eu quero ver. Tô curioso. Põe aí, então. Olha aí. Ah, a sala é junto com a cozinha? É isso? Olha só que curioso. Parece que tá menor o espaço, né? É, aparentemente a sala... Ah, acho que eles fecharam aquela parte do outro quarto, né? Vai ser só aquela região mesmo. É, porque são menos pessoas, né? São só 14 pessoas. É. A escada é a mesma. Bonita a escada. Gostei. Fizeram uma reforma muito rápida, né? O BBB acabou não faz tanto tempo assim. E aí o quarto, muito legal, ó. Esse que era o quarto Gnomos, né? Se eu não me engano, na temporada passada do Big Brother, era o quarto Gnomos. Eu acho que aquela coisa que era característica, né? Do BBB, que é a sala de estar, eles mantiveram em uma outra área. Colocaram uma parede ali, pra ninguém ter acesso. Não mostrou, né? É isso. Eu não tô entendendo exatamente o porquê, né? Eu acho que é justamente pra dar aquela descaracterizada de Big Brother, né? Pra ficar mais claustrofóbico, talvez? Menor com muita gente? É, ficou bem menor. Ficou bem menor. Porque assim, aquele espação lá da... Realmente, bem bonito. Gostei das fitas, vamos adotar aqui pro nosso cenário. Ah lá. Ah, não tem o espaço, sim, ó. Então tem um sofá ali, mas parece que a sala vai continuar. Ah lá, a sala. Mas a sala tá completamente diferente. A gente não tem mais aquela porta. Não temos mais o telão. Nossa, o sofá, não tem sofá. Não tem sofá, tem as mesas. Ali o telão, onde aparece o Tadeu. Não tem mais. Tem só essas TVs aí. Nossa, que TV minúscula. É só aquelas TVs de aviso, né? Mas onde que eles vão conversar com a Ana Clara? Ah, tem o outro quarto. O que virou isso daí? Nossa, cara, eles inverteram. Que loucura. Nossa, ficou bem diferente, hein? Gostei dos prendedores ali também. O banheiro, né? Que é o mesmo banheiro do Big Brother. Não tem mais aquela piazona, né? São duas cubas pequenas. O chão ali que a gente tá vendo. As câmeras, né? Que tem que ter. E tem também o segundo quarto. Eu acho que em cima eles vão fazer a sala de ensaio. Que tinham mesmo dito que aconteceria. E aí o outro quarto. Muito bonito, inclusive. A gente vê que as cores, elas são mais neutras, né? Tem uma decoração mais moderna. Não é aquela coisa claustrofóbica. Igual é o BBB, na minha opinião. Sabe? O BBB, ele é justamente pra deixar a pessoa mais doida. É, já é de propósito, né? Os quartos são coloridos de forma excessiva. Tem muita luz. Já é realmente pra fazer isso aí. Mas bacana. A gente agora sabe que eles mudaram tudo de lado. Mudaram a configuração da casa. A sala agora... Tá igual, mas tá diferente. É, mas... É. Tem um sofá na cozinha. A sala não tem mais o telão. Não tem mais o sofá. Então, realmente... Eu tô na dúvida. Assim, eles devem se reunir com a Ana Clara na cozinha, né? Porque não tem mais o sofá lá. Mas eles vão ver ela, será? Será que eles só vão ouvir? Porque não ouvi televisão, né? Não vi nada ali. Será que não é lá em cima? Não sei também, né? É, não tem nenhuma TV aí nessa entrada, né? Provavelmente eles... Ah, provavelmente eles vão encontrar com ela pessoalmente, né? Pode ser isso também. Vamos descobrindo juntos aí as... Descobriremos. Trocaram a geladeira? Ah, trocaram a geladeira. Não são mais aquelas duas geladeiras do BBB. O que que foi? Um portãozinho? É, tem um portãozinho ali. É verdade. Vermelha, luz, talvez, quando tá vermelho, que tá travado, igual é no confessionário. É igual do confessionário, realmente. Então, talvez eles não podem subir ali fora de alguma dinâmica, né? De algum horário. Essas são as informações que nós sabemos até agora, tá, gente? Sobre a estrela da casa. Essas imagens foram divulgadas pelo Dantinhas lá do Twitter hoje, né? Agora há pouquinho. Ele está, na verdade, ainda lá na casa do BBB. Ou melhor, na casa do Estrela da Casa, onde tá rolando essa coletiva de imprensa. Rolando ali uma coletiva com o Boninho, né? O Dourado, que é o mesmo diretor do Big Brother, que vai continuar ali no Estrela da Casa. E a Ana Clara, que vai ser a apresentadora, né? Ela ganhou ali um reality pra chamar de seu. Não ganhou o BBB, mas virou a apresentadora do BBB. Mais um, né? Porque ela já tava lá naquele túnel do amor, né? Ah, mas era diferente, né? Terceirizado, gravado, Globoplay. Agora é TV aberta, né? Uma baita de uma estrutura. Globoplay Multishow. Globoplay Multishow, verdade. Mas gravado agora é ao vivácio. Eu achei muito bonito. Aquele quadro ali do Dial, nossa, muito bonito também. Muito bonito mesmo. Estrela da Casa, que vai estrear no dia 13, próxima semana, na Globo. E hoje vai rolar, então, a revelação dos nomes. A gente vai acompanhando, claro, pra atualizar você de casa. São pessoas anônimas, como nós já sabemos. Pessoas que foram inscritas ali. E é um programa que vai ter pay-per-view. Então, eu tô animado, viu? Espero que tenha ali um engajamento. Engajamento, né? É bonito, o bonito, a casa está, eu acho que é um de menos. O importante é dar entretenimento pra gente. Poderia ser num tapume de madeira. Dando entretenimento, tá tudo certo. E lembrando que vai bater de frente com a Fazenda durante uma semana e meia, mais ou menos, ali. Porque Estrela da Casa são só 50 dias. São menos de dois meses, tá? Vão ser 14 participantes nessa primeira temporada. Não sabemos se ano que vem eles vão mudar isso. Mas, realmente, deve ser até um teste deles pra saber como que vai performar contra a Fazenda. Mas, aqui, você não perde nada. Faremos a cobertura dos dois. É verdade! Estrela da Casa e a Fazenda, simultaneamente, aqui no nosso Papo de TV. Pra você não perder nada, já se inscreve aqui no canal. Mete o dedo no like. E ativa o sininho. Bora girar, então. Agora, a notícia que a gente traz não é tão boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.